No céu noturno, 2018 2018 Essa conferência ocorreu em San Marino e os oficiais eram da Força Aérea Italiana. Há alguma coisa nessa área importante, mas ainda não sabemos o que é. Quando tentamos chegar a uma conclusão ou um resumo sobre o que está acontecendo na Itália, desde os tempos pré-históricos...